A irmã, o direito de morrer, o irmão, o irmão, o marido era de alimentação vazia, só de coquinha, gente, fica assim, só de coquinha, que ela falou desses cocos lá pra senhora, quando ela, a última vez que ela foi lá, queria o coquinha verde, que é só de coquinha, que foi desse aquele negócio, ele vai lá pegar. Cadê aquele que eu matei, tu? Tu matou um. Tá se morrendo. Ninguém se desfoco, mãe. Botar ninguém. Boa na casa. Você sabe o que? Isso não, mas eu passou disso pra outro também, que ele ganhou. Aqui ela não é só. Tá parecida. Não, não é, tá? Não, não tem fé de coco, não. Não, não, não. E aí, mas ali, é, 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 ali pra ali, nós não tem, né? Não, não. Não, não tem fé de coco. Não, não tem fé de coco.